O bairro cura é essa. Bebe água só. Bebe água. Solta ele, Bianca. Ai, ai, você é só um. Não, não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Não, 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 pelo amor de Deus. Não, 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 eu tenho depressão, pelo amor de Deus. Olha aí, olha aí. Para, para, para. Correr é pior se você fica bem cheio, meu padre. Ele não morre. Cala a boca! Não, pelo amor de Deus. Ai, mãe, ela está segurando. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Bianca. Pelo amor de Deus, Bianca. Não vejo a cabecinha dele por esse caminho. Não compa. Prende ele! Seu fogo levado! Seu fogo levado não, põe a mala. Prende! Prende! Tchau, tchau.